A pista de skate foi inaugurada ontem durante as festividades da comemoração dos 102 anos de Pirapora. Skatistas da cidade aguardavam ansiosos a finalização da pista. Agora, Pirapora poderá receber campeonatos de níveis estadual e nacional. Confira! Música Ontem domingo aconteceu a inauguração tão esperada da pista de skate. Ela foi elaborada por engenheiros, que fizeram um projeto dentro dos padrões. Pirapora está preparando para receber campeonatos de níveis estaduais e até mesmo nacionais. É bom para Pirapora, para ocupar a parecida, né? Esporte, né? Para as crianças aí, para todo mundo aí. Eu acho que consegue tirar a molecada das drogas e é bom para o esporte na cidade, podendo até trazer uma etapa do campeonato mineiro para cá. Segundo um skatista que é de Montes Claros, conhecido como Grilo, diz que a pista de Pirapora tem sim, como Montes Claros, condições de fazer um belo campeonato mineiro. Eu acho que se a galera juntar e fizer uma associação, tudo é possível, né? A gente lá em Montes Claros a gente fez, conseguiu. Ano que vem mesmo, Montes Claros vai ser um andar certo do campeonato mineiro. Graças à pista que a gente mesmo construiu. Então, eu acho que vale a pena a galera correr atrás disso e levar para frente. A tarde foi de muito rock. E manobras em cima do skate. 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 E manobras em cima do skate.